DJ e Amigos, Detona! DJ e Amigos! DJ e Amigos, Detona! 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 DJ e Amigos! DJ e Amigos, Detona! 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 Amém. 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 Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no. Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 ay Música Música Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Vamos lá, DJ Rian Mix, detona Música 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 3, 4 3, 4 DJ Toca Para bailar DJ Toca Para gozar DJ Toca Para bailar DJ Toca Para gozar DJ Toca Yo tengo un amigo que es DJ Pelas Disco es el mejor DJ Cuantas chavas se mueren por el Con su ritmo se enchina la piel Yo tengo un amigo que es DJ Pelas Disco es el mejor DJ Cuantas chavas se mueren por el Con su ritmo se enchina la piel DJ Toca Para bailar DJ Toca Para gozar DJ Toca Para bailar DJ Toca Para gozar DJ Toca Para bailar DJ Toca Para gozar El DJ Toca Es la canción Y de las Disco Es el mejor Y con mi ritmo Que va a aprender Toda la gente Lo va a entender El DJ Toca Es la canción Y de las Disco Es el mejor Y con mi ritmo Que va a aprender Toda la gente Lo va a entender DJ Toca DJ Toca Va a bailar DJ Toca Para gozar DJ Toca Para bailar DJ Toca Va a gozar DJ Toca Va a bailar DJ Toca Va a gozar DJ Toca Va a bailar DJ Toca Chorando se foi Quem um dia Só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia Só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar A recordação A recordação Vai estar com ele Aonde for A recordação Vai estar pra sempre Aonde for Dança Dança Sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder Encontrar Lambando estarei Ao lembrar Que esse amor Por um dia Um instante Foi A recordação Vai estar com ele Aonde for A recordação Vai estar pra sempre Aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor Um momento Que fica no ar É DJ Ria Mixi Botando todo mundo Pra dançar Pra dançar Car essa duro Ela aplica Tombe Colora Revisão A vida A calma Contra 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 E pose Si Wanch Pou 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 Se vê mais fácil que eu amarei, eu tenho um saco de louco. Se vê mais fácil que eu amarei, eu tenho um saco de louco. Se vê mais fácil que eu amarei, eu tenho um saco de louco. á A CIDADE NOVA 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 Que esteja para os caramás Vai, vai, my love Me dá um sabor Vai, vai, my love Vai, vai, my love Quando ela chega a pata Distressa o meu coração Seu sorriso lindo parceiro No meio da multidão Quando ela chega a balança Estremece o meu coração Seu sorriso lindo parceiro No meio da multidão Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Tra-de-de-de-de-dee-da-da-da Chama-t-chama Quando ela chega a balança Espremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro No meio da multidão Quando ela chega a balança Espremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro No meio da multidão Quero ser teu eterno alma Te enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno alma Te enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Produções e mixagens DJ Riam Mix Ou Espetacular Eu quero ir contigo amor Pro super dinâmico É o Magnifico Digital do Pará Toca aí DJ Netinho Só no caqueado Com o DJ Tiaguinho E o DJ Iago É o Magnifico Super dinâmico É o Magnifico Super dinâmico É o Magnifico Super dinâmico Essa é o Magnifico Super dinâmico 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 Envia as batidão O DJ cantor do Pará Eu quero ir contigo amor Pro super dinâmico É o Magnifico Super dinâmico É o Magnifico Super dinâmico Essa é o Magnifico Super dinâmico 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Ven, chupa esta, chupa, chupa, chupa esta botella Por mujeres como tú Hay hombres como yo Es que fue gozadera El tiempo es carnaval Es que fue gozadera Yo me tomo esta botella Y tú te chupa esta Yo me tomo esta botella Ven, 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 chupa esta Chupa, chupa, chupa esta botella Ven, 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 chupa esta Chupa, chupa, chupa esta botella Escute-me, eu quero dizer a verdade Eu quero ver se sabe ver E qualquer mundo que sempre se vê E qualquer mundo que sempre se vê Se você falar, eu quero dizer Eu quero ver se escute Se você quer dizer Eu quero ver se sabe E eu quero ver se sabe Qualidade a esse mundo que sempre Eu digo, eu quero ver se sabe Eu digo, eu quero ver se sabe E qualquer mundo que vive Eu quero ver se sabe Eu digo, eu quero ver se sabe Eu digo, eu quero ver se sabe Dimanche matin, eu ca ya l'église la Eu digo, eu quero ver se sabe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mãe e luna, Mãe e luna, Mãe e luna, de invierno Luz por uma, Luz por uma, Luz por uma beira Como uma, como uma, como uma ensociação Mãe e luna, Mãe e luna Hoje eu volto para amarte, inútilmente, o sabe o coração Já jamais posso detenerte, mas a ilusão, ou busca a razão Só posso recordarte, bajo a luna, testigo de meu amor Junto ao mar, chorar minha pena, morir por ti, envuelto em meu dolor Mãe e luna, Mãe e luna, Mãe e luna, de mi amor Luz por uma, Luz por uma, Luz por uma, como uma, como uma ensociação Mãe e luna, Mãe e luna, Mãe e luna, Mãe e luna, de mi amor Luz por uma, Luz por uma, Luz por uma, Luz por uma beira Como uma, como uma, como uma ensociação Mãe e luna, Mãe e luna Vamos lá, DJ Rian Mix, Detona Vamos lá, DJ Rian Mix, Detona Vamos lá, DJ Rian Mix Pé-a-pí-e, palinco-te, pé-a-pí-eu, chê-chê Pé-a-pí-e, palinco-te, pé-a-pí-eu, chê-chê Pé-a-pí-e, palinco-te, pé-a-pí-eu Bom mundo bae de moé, se ferra poa feo Se segue ver, oi, se segue ver Se segue ver, oi, se segue ver Chaque pour soi Se segue ver, oi, se segue ver Bom mundo bae de moé, se segue ver Aie aio Se segue ver, oi, se segue ver Aie aio, aie aio Se segue ver, oi, se segue ver Chaque pour soi Se segue ver, oi, se segue ver Bom mundo bae de moé, se segue ver Aie aio Se segue ver, oi, se segue ver Ai, ai, oh, ai, ai, oh Quando escucho esta lambada Me obsesiona el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él engañó Burlando a aquel amor Matando su ilusión Rompiendo con sus sueños Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de lambada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de lambada Tanto lo amaba Tanto lo amaba Tanto lo amaba De novia Tanto lo amaba A CIDADE NO BRASIL 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 E ali do que? Seu povo a dia é esse Se não ali capaz de A gente sai onde ali Ali vale tal ai Seja o que e caja o que? Votaribuá 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 Ali Gua Gua A force de cizan De caprofé I di faq dous a changé Anjou ali rentré boulé I trouvé cizan Pouche y cabrucé Elle do cizan Mais cizan Pas de caroube I mém li jeti do cizan Mais cizan Pas de caroube Votaribuá 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 Ali Gua Gua Seu povo a dia Júpate a goutier A tu que Vamos te a daller Si é coa que e veu? A tu nos cizan De bê faxer Que é que e veu? Mais a me protege Boa lé Show! Show, 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 show E show, 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 show E show, 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 show E show, 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 show Show, 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 show Ja! Motilación! A CIDADE NO BRASIL Na, de moço Ali, que não vai comer E a gente não vai ter Café com a filha Mas se vai se arruar Quando o sol é Se vai se arruar E que a gente vai se arruar E que a gente vai se arruar Show, show, show Show, show, show Show, show, show Show, show, show Show, 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 show Show, 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 show Cushamos Show, 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 show Ali, papá 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 Show, show, show 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.